Na última semana a gente falou sobre outras características dos nossos Motorhome Santo Inácio a respeito de como funciona o dia a dia dentro de um Motorhome que seja compacto. E hoje a gente traz uma outra curiosidade que vocês trazem muito pra gente aqui, que é como funciona a circulação interna de um Motorhome. É possível ter privacidade em várias partes da casa sobre rodas? Hoje a gente te responde como funciona. Música Muito bem, então hoje é dia de saber como funciona a circulação interna dos Motorhome Santo Inácio. É importante destacar já de primeira que a gente tem Motorhomes em todos os tamanhos, seja compactos ou seja no chassi cabine, que tem plantas compartimentadas, a possibilidade de plantas compartimentadas, com dormitório, box de banho, lavabo e área de estar e jantar, que permitem vários pontos de privacidade pra você e a sua família. A área de convivência mais ampla de um Motorhome é a cozinha e sala de estar, que pode ser composta também pelos bancos do passageiro e do motorista, compondo aquela área ali. Ali você vai poder utilizar como uma cozinha, como uma sala de estar e jantar, e também nos modelos chassi cabine você tem duas possibilidades de dormitório nesse ambiente, como a cama da dinete ou a cama da cúpula. Em diversos modelos é possível você fazer a separação da área de estar e jantar com a área de banho e também a área de dormitório através do Dual Door System, que é uma porta que primeiramente fecha o lavabo e quando você alterna esse fechamento ela consegue dividir a casa ao meio. Além de separar a casa praticamente em duas partes, o Dual Door System também dá maior espaço pra você poder utilizar o vaso sanitário e também transforma o seu dormitório em uma suíte. Além disso, em outros modelos também é possível fechar totalmente a parte do dormitório. Com isso você ganha uma porta com um espelho de corpo inteiro pra você poder utilizar no lavabo e no box de banho, que vai ser super útil pro seu cuidado pessoal diário. Nos modelos com cama em U, a saída pelo centro da cama vai permitir que o casal utilize o lavabo no meio da noite, por exemplo, com um acesso super facilitado. Isso também vai acontecer nos modelos com a cama com acesso lateral, como no chassi cabine do modelo Iveco. Nesse modelo você consegue acessar pelas laterais a cama, e aí fica mais fácil também pra você poder sair do quarto e utilizar outras partes da casa. Os modelos com cama transversal vão ter somente a saída frontal, mas com isso, nesses modelos em que a cama transversal se faz presente, é possível aumentar outras partes da casa, como é o caso do 7.5 na planta M18, que com a cama transversal permite até 6 pessoas viajando e dormindo num motorhome de categoria de habilitação B. Quer conhecer de perto os nossos modelos e saber qual deles vai ser aquele que vai atender melhor as suas expectativas? Vem conhecer o nosso showroom aqui em Gramado pra poder entrar nos motorhomes, sentir a energia de cada um deles e de que forma eles vão realizar os seus sonhos sobre rotas. A nossa equipe de vendas também tá totalmente preparada pra fazer uma consultoria sobre a sua necessidade, sobre aquilo que você gostaria na sua vivência na estrada, e indicar o melhor modelo e a melhor planta pra que você possa sair com o motorhome de Santo Inácio. Se você não puder conhecer o nosso showroom nesse momento, entre em contato pelo telefone 54-3286-8443, ou então pelo e-mail contato-arroba-si.com.br, que a nossa equipe vai estar totalmente à disposição pra você poder tirar todas as suas dúvidas e adquirir a sua casa sobre rodas, começar a viver a vida nesse universo, tendo esse estilo de vida como aquilo que você vai vivenciar dia após dia. A gente volta nas próximas semanas com mais Como Funciona. Como Funciona.